Olá povo de Deus, evangelista Josué, vosso servo, e mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Meu abraço a todos os nossos professores e alunos dessa escola mais do que abençoada. Amém? Queridos, desta vez com a lição de jovens e adultos, estamos chegando aí na reta final desse trimestre, um trimestre muito legal, onde nós temos estudado a epístola aos hebreus, essa epístola que é a epístola que fala da importância da pessoa de Cristo, da superioridade de Cristo, superior aos anjos, superior aos profetas, superior aos sacerdotes, superior aos patriarcas, e a superioridade de Cristo é o tema central da epístola aos hebreus, né? E nós estamos chegando no capítulo de número 11, e eu acho muito legal esse capítulo, porque ele é o capítulo da fé, exatamente. Se você quer ver um capítulo especificamente falando de fé, você vai encontrar aí na epístola aos hebreus, especificamente no capítulo de número 11. E é justamente sobre esse tema que nós vamos estar aqui abordando, esses 15 e 20 minutos que nós temos para trazer esta lição. Amém? A lição é a de número 11, e o tema é justamente esse, a galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz, está em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim, Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, somente pela fé e nada mais, nós podemos compreender de que tudo que existe, esse mundo metafísico, astros, planetas, cosmo, universo, os mundos, né? Foram criados pela palavra de Deus, porque a razão, ela não entende assim. Nós sabemos que nessa briga aí tem o evolucionismo, que dá crédito ao Big Bang, como assim alguns conhecem, e tem o criacionismo, que é o que nós, como cristãos, e a Bíblia Sagrada, ela nos orienta, que é justamente a defesa do teocentrismo, de que Deus é o centro de todas as coisas, de que Deus criou todas as coisas, inclusive o Gênesis vem retratando a criação, né? É o criacionismo de Deus. Então, nós, como cristãos, defendemos com unha e dente, somos apologistas da fé cristã, de que o mundo foi criado por um Deus soberano, né? Como diz o salmista, a sombra do onipotente, esse Deus onipotente foi quem criou todas as coisas. E como é que eu entendo isso? Como é que o filósofo vai entender isso? Ele tem que entender pela fé, apesar de que muitos filósofos não são ateus, infelizmente, mas muitos creram pela fé de que não é o evolucionismo, mas sim o criacionismo, Deus criando o teocentrismo, Deus como centro, né? Para a glória do nome do Senhor. Então, a lição, ela vem trazendo sobre a galeria dos heróis da fé, e nós vamos falar sobre isso. A questão da fé. O pra meditar diz, mediante a fé, que é dom de Deus, somos salvos pela graça, para vivermos em Cristo Jesus. Primeiro, somos salvos pela fé, que é dom, presente, dádiva de Deus à humanidade, para servirmos, né? Salvos pela graça e servirmos a Cristo. Como disse Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Deus nos deu esse presente pela graça. A fundamentação bíblica nós vamos encontrar aí no capítulo 11 de Hebreus, que é justamente o capítulo dos heróis da fé. O objetivo geral diz, compreender a natureza e a importância da fé para uma vida cristã plena. Não tem como o cristão viver em paz com Deus, com o mundo, se ele não tiver fé. Porque Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. A fé é o combustível do cristão. Nós vamos ver isso durante a lição. Quais são os objetivos específicos? São três. Primeiro, compreender que pela fé e pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Voltamos aí ao criacionismo de Deus. Segundo, conhecer o conceito de fé e seus principais heróis. Deus utilizou vários personagens na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, homens que utilizaram da fé de forma fantástica. E quais tipos de fé existem? Três, entender que Cristo é superior aos heróis da galeria da fé e é a base principal da fé cristã. Olha que coisa maravilhosa. A introdução, ela vem trazendo aí uma frase muito interessante, onde diz, quando dizem que só tem 1% de chance, o cristão tem 99% de fé. Veja como é que é a coisa, né? No mundo racional, o médico disse, me perdoe pai, mãe, mas o seu filho tem apenas 1% de chance. Isso é a voz do homem, do médico, daquele que é limitado, mas aquele que crer, que tem a fé sobrenatural no seu coração e sabe no Deus que ele serve, ele tem uma lógica inversa do mundo racional. Enquanto o mundo racional está dizendo, é 1% de chance de vida pela fé, o cristão está dizendo, eu tenho 99% de fé, de chance de Deus operar o milagre sobre a vida do meu filho, da minha filha, sobre a necessidade que eu assim esteja precisando, independente de qual seja, exercite a tua fé. Porque Hebreus 11, ele vem trazendo justamente essa questão da elasticidade da fé, para você não engessar a fé, não deixá-la pequena demais, às vezes até eliminando-a, não, de forma nenhuma, com Deus, ou você tem fé ou não tem, não tem meio termo. A fé precisa ser exercitada, ser praticada. Está acontecendo alguma coisa difícil na sua vida? Você está sendo engolido pelas adversidades? Coloque sua fé em ação, exercite a sua fé no Deus que você conhece, dobre seus joelhos e ore com fé, crendo receberás. Porque a palavra de Deus diz que tudo que pedires diz com fé, receberás. E aí nós vamos ver que existem alguns modelos de fé, e é justamente sobre isso que nós vamos estar aqui adentrando. Amém? Conceito de fé. Segundo Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores do século XIX, ele que morreu aí provavelmente com 57 anos de idade, mas deixou frases lindas, brilhantes, para o nosso raciocínio teológico, bíblico. Dentre elas, a respeito da fé, ele dizia o seguinte, Uma pequena fé leva as almas até o céu. Porém, uma grande fé levará o céu até as almas. Veja o que ele quis dizer, que uma pequena fé, você já tendo ela, por mais que seja do tamanho de um caroço de um grão de mostarda, mas se você teve a fé na pessoa certa, que é na pessoa de Cristo, muitas coisas já ocorreram na tua vida de forma sobrenatural, porque é o necessário, você ter fé em Deus, para que Deus opere os milagres. Mas evangelista, e se eu tiver uma grande fé, como disse Spurgeon? Se você tiver uma grande fé, Deus fará grandes coisas, ainda maiores, como diz mesmo a palavra de Deus, que Deus nos faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme a tua fé no Deus da tua salvação. Mas o que é fé de fato? A fé, os dicionaristas, os dicionários, dizem que é confiança, que é crença, que é credibilidade. Eu vou lhe dizer uma história que vai exemplificar o que é fé de fato e o que Deus deseja para nós como cristãos. Diz que um pastor convocou a sua igreja para um período de oração, para que Deus mandasse chuva sobre a sua região, porque eles estavam há meses sem chuva. E o pastor, com muita fé, solicitou a presença da membresia. E aí os irmãos concordaram, alguns sem muita fé, outros acreditando, e foram para o período de oração. Interessante que os irmãos foram chegando para orarem, para Deus mandar água, e já lá no finalzinho dos irmãos chegando, entra uma criança, na sua simplicidade. Mas ela entra totalmente diferente. Ela entra com um guarda-chuva, ela entra com uma capa de chuva e calçada em umas botas de borracha. Ela já veio pronta para um dilúvio. Alguns quiseram rir da criança, mas a grande maioria esmagadora que ali estava naquela reunião de oração ficou pensativos a respeito da sua própria fé relacionada a tão grande fé que aquela criança estava demonstrando. Ela já foi certa, ela já foi com certeza de que Deus mandaria chuva naquela noite, naquele momento. É a fé que nos confronta. Essa é a fé que Deus espera que os seus a tenham, que a igreja tenha. É a fé sobrenatural, que não há espaço para nem uma poeira de dúvida. Porque Deus não age através da dúvida. A dúvida é inimiga da fé. Agora, quais são as fés relacionadas ao campo da fé? Nós vamos ver que existe a fé natural. Evangelista, que fé é essa? Essa fé é uma fé que todo ser humano tem. É aquela fé automática, a fé programada, né? É a fé robótica, me permita dizer, a fé comum. Vou dar um exemplo. Você é agricultor e você planta arroz. Você tem a fé que com quantos meses você vai colher arroz. Da mesma forma o milho, com quantos meses você vai colher milho. É a mesma fé de que você pega um avião para ir para o Maranhão, a Terra Santa, de alguns, para comer aquele arroz com cuchá. E aí você tem a certeza que vai chegar no seu destino. Essa é a fé natural. É a fé comum. Me perdoe dizer, é uma fé medíocre. É uma fé natural. Ela não age no campo espiritual. Essa fé, ela é limitada. Essa fé, ela é a fé da lógica. Amém? Ela, quando precisa-se do impossível, essa fé, ela não vale de nada. Então, resumindo, essa não é a fé que Deus espera que você tenha. É claro que todo ser humano já nasce com ela. Mas que fé é que a lição está trazendo no capítulo 11? Cujo Jesus é o autor e consumador. É a fé sobrenatural, que é justamente o tópico B. A fé sobrenatural, diferentemente da fé natural, que age apenas no mundo físico. A fé sobrenatural age no mundo físico, curas, milagres, prodígios, sobrenatural e também no mundo espiritual. Ou seja, essa é a fé que remove as montanhas. Essa é a fé do centurião romano, né? Que estava com um dos seus servos doentes. Nós vemos isso lá nos evangelhos. E ele não permitiu nem que Jesus fosse até a sua casa. Ele disse assim, olha, eu sou homem de autoridade. Quando eu digo pra ir, vai. Quando eu digo pra vir, vem. E o Senhor só me deu uma palavra. É o suficiente para que o meu servo seja curado. Essa é a fé sobrenatural. É a fé que Deus vai mover céus e terra para que o teu milagre aconteça para a glória do nome do Senhor. É como diz a história. Plante fé e colha milagres. É o que Deus deseja. Agora, evangelista, como eu fortaleço essa fé? Através da oração, através da palavra. Porque o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a oração é o canal pela qual nós professamos. Nós dizemos ao mundo e a Deus aquilo que nós cremos pela fé sobrenatural. Como já dizia Tozer, ele falava que orar e orar e continuar orando até que de fato começamos a orar. Então, oração e palavra, ela vai juntar aí no contexto de fé e o sobrenatural de Deus vai acontecer sobre a tua vida. O tópico 2 vai falar sobre a galeria da fé. Que galeria é essa? O capítulo 11, ele vai trazer aí vários personagens, homens e mulheres. Pessoas que para alguns ficou no anonimato, mas para a nação de Israel foram conhecidos como homens e mulheres de Deus. Que vivenciaram a fé, que contemplaram o sobrenatural de Deus e que viram Deus agir de forma grande sobre as suas vidas e sobre a nação de Israel. Utilizando eles como instrumento para a glória do nome do Senhor. Foram pessoas que não agiram com a fé natural, de forma nenhuma. Agiram com a fé sobrenatural, com a fé viva, a fé eficaz, a fé capaz, a fé no Deus de Israel. A lição, o tópico 2, na letra A, vem trazendo o tópico seguinte. Heróis da fé no período pré-diluviano. Perdoem-me, no período pré-diluviano. Que período é esse? É um período que antecedeu o dilúvio. Então, nós vamos ver alguns personagens bíblicos que exercitaram sua fé antes desse movimento catastrófico na qual Deus aniquilou a raça humana. No caso aqui, a lição traz Abel. Abel, que do hebraico é Ravel, ele significa fôlego, respiro, vapor. Justamente ali, não há alusão à sua pequena vida, o pouco tempo de vida que ele teve. Abel foi um personagem que pôde oferecer a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, tendo a aprovação de Deus por meio da fé. Mesmo depois de morto, ainda fala Hebreus 11 e 4. E aí a pergunta que fica nesse tópico é o seguinte. Será se eu tenho como cristão oferecido ao meu Deus um culto brilhante? Um culto que Deus aceitasse como aceitou o culto de Abel? E aí nós vemos que mesmo depois de morto, o exemplo de Abel como homem de fé no período pré-diluviano, conquistou o coração de Deus pela sua fé. Um outro personagem da Galeria dos Heróis da Fé é o Enoque. Enoque, cujo nome significa dedicado, consagrado. Enoque era uma pessoa que tinha uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida de fé. É tanto que por conta disso, Enoque não viu a morte. Enoque foi transladado. E é justamente nesse tópico que o escritor dessa lição, do capítulo 11, ele diz o seguinte, que transladar significa mudar-se. Significa mudar de lugar, transferir para outro lugar, fazendo uma alusão à igreja, aos santos de todos os tempos, de todos os lugares. Que um dia nós seremos transportados, transladados, mudados deste lugar chamado terra para um lugar chamado céu. Que é a esperança do cristão que vive pela fé, como diz Romanos, o justo viverá pela fé. A letra B da lição diz assim, heróis da fé no período pós-diluviano. Vemos o período pré-diluviano e agora vamos ver o período pós-diluviano. Quem encabeça esse período é justamente Noé, cujo nome significa conforto, descanso. Aí eu abro aspas aqui, a título de conhecimento, alguns dizem que Noé foi o criador do vinho, né? Noé, queridos, ele é um exemplo especial aqui no período pós-diluviano, porque ele viveu no período pré-dilúvio, durante o dilúvio e pós-dilúvio. E o foco aqui da sua fé foi tão grande que ele obedeceu a voz de Deus, construiu aquela grande embarcação, cujo salvou a vida dele, de toda a sua família, do eminente perigo que ali rodeava a raça humana, em obediência e fé construiu, sobreviveu, iniciou uma dispensação nova, chamada dispensação do governo humano, né? E aí, Noé deixou-nos esse grande exemplo de pai também, que creu primeiramente na fé no Deus que ele servia, e através dessa fé sobrenatural que ele externou, construindo, obedecendo, seguindo os passos de Deus, salvando assim a sua família, nos dá o exemplo de que nós, como sacerdotes do nosso lar, como Noé da nossa casa, nós temos aí a importância de termos fé, uma fé viva e eficaz, como teve Noé, no Deus da sua salvação e para que salvasse tanto a ele quanto a sua família, porque nós sabemos que a nossa casa é o nosso principal rebanho, e nós somos o sacerdote do nosso lar. Esse tópico aí eu quis fazer um trocadilho na questão da importância do patriarca no lar, tendo fé e fé sempre no Senghor. O outro personagem do período pós-diluviano é Raabe. Essa mulher é uma personagem muito importante nesse período, inclusive o seu nome significa mulher de grande fé, e encaixa como luva dentro desse contexto da galeria dos heróis da fé, e o mais interessante é que Raabe, ela na ótica humana, ela nunca faria parte da galeria dos heróis da fé. Você já parou para pensar? Porque Raabe, ela não era judia, Raabe, ela tinha uma profissão não honrosa, nós sabemos que ela exercia da prostituição, mas Raabe, diferentemente de toda a sua cidade, ela creu no Deus de Israel, ela teve uma fé grande, essa fé de Raabe, ela foi tão grande a ponto de Deus honrar Raabe de uma forma sobrenatural, porque Raabe foi mãe de Boaz, Boaz gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, e nós vamos na genealogia de Cristo, até chegar na pessoa de Jesus. Você entende o que é que Deus fez? Pela fé de Raabe, fez ela participante ativa da genealogia de Cristo, aleluia! Olha o que é que Deus faz, irmãos, quem éramos nós antes da fé na pessoa de Cristo. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida quando nós temos fé na pessoa dele. O tópico C diz assim, heróis da fé, homens os quais o mundo não era digno deles. E aí nós vamos citar diversos personagens aqui, além de Noé, além de Enoque, além de Abel, além de Raabe, nós vamos ver outros super-homens, não no sentido de poder como a Marvel ou DC possa ter aí com seu Superman, com a Mulher Maravilha, Homem de Ferro, não, não, eu estou falando de homens carnais, homens simples, mas que agiram pela fé sobrenatural e que Deus agiu de forma tremenda através desses personagens. Eles, de fato, Gideão, Jefté, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, os profetas, esses homens e mulheres, Débora, eles foram instrumentos de Deus na terra para a exaltação do nome do Deus vivo, do Deus de Israel. E qual era o poder que eles tinham, evangelista? Era a fé, a fé sobrenatural no Deus que eles adoravam, que era, nós sabemos que existe o monoteísmo e o politeísmo, então Israel está dentro do monoteísmo, que adora somente um Deus, só adora um Senhor, que no caso é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e era nesse Deus que eles colocavam toda a sua fé, a fé sobrenatural. O tópico 3, já finalizando, diz, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vemos, é claro, desde o capítulo 1º de Hebreus até chegar no capítulo 11, nós vamos passar pelo 12 e 13, vamos ver que o foco, o escopo, o objetivo do escritor aos Hebreus é mostrar a superioridade de Cristo sobre todos e sobre tudo, né? Sendo, Cristo sendo a humildade de Deus incorporada na natureza humana. Alguém certa vez escreveu assim, que Cristo veio ensinar a superioridade da inferioridade. Ainda hoje estávamos discutindo sobre algo a respeito do homem, se ele foi ou não na lua, e aí eu citei uma frase que não é minha, na verdade, que diz o seguinte, que o maior feito da humanidade não foi o homem ter ido à lua, mas foi Deus ter pisado na terra. E aí eu falo aqui de Cristo, Cristo como Deus, se tornou carne, se tornou homem, se tornou ele sendo o autor e consumador da fé. A palavra autor significa líder, pioneiro, ninguém fez antes dele. O apóstolo João o aponta em Apocalipse como o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é a eternidade, né? Pai da eternidade. Ele teve a ideia e criou o verdadeiro alimento do cristão, a fé. Ei, querido? Então, nós vemos em Cristo Jesus superior aos anjos, superior aos profetas, superior aos sacerdotes, superior aos patriarcas e o próprio autor da fé que é o nosso alimento crucial, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Ele sim é o herói dos heróis, ele sim é o senhor dos senhores. E nós vamos estar por toda a vida, até o arrebatamento da igreja, vivendo de fé em fé, cumprindo Romanos 10, 17, que o justo viverá pela fé e a fé que vence o mundo para a glória do nome do Senhor. Convido você ao próximo domingo estar com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais da parte do Senhor, que Deus abençoe você mais do que nunca. Legenda Adriana Zanotto